Fala pra mim, você conhece alguém que se sente inseguro? Eu conheço, conheço bem de pertinho. No episódio de hoje eu vou falar pra você sobre como vencer essa danada dessa insegurança. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a esse episódio sobre insegurança pro seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar não só sobre o que é insegurança, mas como vencer de uma vez por todas. E olha só, se você gosta de se desenvolver, de elevar seu nível de confiança, segurança, elevar sua autoestima, melhorar sua comunicação e seus relacionamentos, você está no canal certo. Então, bora se inscrever e ao se inscrever, clica no sininho, porque só assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Vamos falar primeiro o que é esse raio dessa insegurança? Comece entendendo que insegurança e ser inseguro são coisas diferentes. Hã? Como assim são coisas diferentes? Exatamente. Não confunda o seu sentimento, porque insegurança é um sentimento, com a sua identidade. Não existe um bebezinho que nasce e você fala, hoje eu sou inseguro. Não. Ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo alguns comportamentos, algum jeito de lidar com as coisas que acontecem, e aí a gente pode se tornar uma pessoa mais segura ou mais insegura. Então, primeiro ponto, saiba quem você é. Segundo ponto, não confunda você com os seus sentimentos. Você não é o seu sentimento. Já deixa aqui nos comentários, hashtag, eu não sou os meus sentimentos. E terceiro ponto, bom, antes do terceiro ponto, se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora, deixa o seu like agora. E quer saber, o seu like ajuda esse canal a atingir mais e mais pessoas, porque o YouTube entende. Puxa vida, a pessoa assistiu o vídeo, a pessoa deixou o comentário, a pessoa se inscreveu e deixou o like, esse vídeo é uau. Vamos mostrar para mais pessoas. Então, ó, deixa o seu like. O passo três é você conversar com o seu medo, com a sua insegurança. Nossa, agora eu não entendi é nada, como é que eu vou conversar com a minha insegurança? Exatamente isso, converse com a sua insegurança. Oi, insegurança, vem aqui, me conta o que está acontecendo, hein? O que você está aí se tremendo toda? Ai, eu estou me tremendo toda porque eu não estou preparada o suficiente para lidar com esse momento. Opa, então vai lá e se prepara, amor. A sua insegurança, os seus sentimentos querem te dizer algo. O que eles estão querendo te dizer? Converse com ele, escute os seus sentimentos. E sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de uma música do Jota Quest que eu adoro. Inclusive, eu adoro o Jota Quest. Jota Quest, ó, beijo para você, viu? Mas, enfim, eu adoro uma música que diz assim. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. Aí eu pergunto. Bom, gente, você já sabe porque eu trabalho com treinamento e desenvolvimento e não como cantora. Mas eu me empolguei aqui, mas tudo bem. Olha só. Onde tem sol, tem insegurança? Onde tem sol, tem luz, tem brilho, tem vida? Tem insegurança? Tem medo? Não, não tem. Então, diga para os seus sentimentos e quer saber, ó, fica aí na sua porque eu estou indo para outro lugar. Então, já deixa aqui nos comentários, hashtag, tchau, medo. Quarto ponto. Seja ousado. Eu diria que até seja abusado. E assuma a vitória. Ó, vou chegar aqui bem pertinho de você. Eu acredito, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que você nasceu para brilhar, que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ser campeão. Você acha que você viria a esse mundo para ser um perdedor? Um loser? Óbvio que não. Então, assuma. Porque a vitória é certa. A vitória é sua. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.